Forró, demais! Você me dá, se eu lhe pedir, você me dê Eu quero agora, pra me botar Pra me botar, pra me botar Eu quero agora, o seu CD Pra me meter, 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 meter Eu quero agora, pra me botar Pra me botar, pra me botar Eu quero agora, o seu CD Pra me meter, 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 meter Alô galera do Brás, alô galera da Pagé Botando pra descer A BR Gravações Acervo News Se eu lhe pedir, você me dá Se eu lhe pedir, você me dá Eu quero agora pra me botar Eu quero agora o seu CD Pra me meter, 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 meter Eu quero agora, pra me botar Pra me botar, pra me botar Eu quero agora, o seu CD Pra me meter, 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 meter Falou galera de Goiás, curtindo o forró demais Portal do forró Para me meter, 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 meter